Oi gente, no vídeo de hoje eu vou passar uma massa básica para salgados. Então eu coloquei duas xícaras de leite, uma xícara de água, uma colherzinha de sal, também coloquei colorau, é a gosto, para dar aquela corzinha na massa, e um caldo, isso eu acho que é de carne, e três colheres de manteiga. A gente vai deixar essa misturinha ferver, para a gente acrescentar o nosso trigo. Ferveu, aí eu estou com três xícaras de farinha de trigo, a gente vai misturar essa massa, ela começa a empelotar, parece que não vai dar certo, mas depois ela dá. Ó, vai misturando bem, aí depois que ela começar a pesar, a gente vai ter que ir mexendo, amassando ela, até ela ficar cozida. Começou a criar essa casquinha no fundo, olha, já está boa. Aí a gente vai colocar na mesa, para a gente sovar essa massa, e ela tem que estar quente, né? Então, ó, eu vou jogar aqui na mesa a minha massa, e vou sovando devagarinho, porque está pelando, gente. Mas tem que ser com a massa quente, tá? Olha só a minha massa, como ficou bonita. E agora é só modelar os risoles. Eu vou usar essa forminha, já é um molde, né? E aqui o meu recheio vai ser de frango com requeijão. Então, eu pego um pedaço de massa, venho e abro com o cilindro. E fica assim, gente, bem fácil de fazer. Vou abrir, coloco lá no molde, e recheio e fecho. Depois, por último, a gente passa no leite e na farinha de rosca. Vou deixar passando aí para vocês. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto